Cajás Não é que lembra a Laura um dia Que dia claro Esplêndio mato e cheira Chamar-me para em sua companhia Saboreá-los sob a cajazeira Vamos sós? Perguntei-lhe E a feiticeira Então, tens medo de ir comigo? E ria Compõe as tranças Salta-me ligeira ao braço O braço no meu braço enfia Uma carreira Uma carreira Aposto Há um sinal breve dado de partida Corremos Zune o vento em nosso rosto Mas eu me deixo atrás ficar Correndo Pois mais vale que a aposta da corrida Ver das saias a voar Como vou vendo